Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Vocês estão bem? Como vocês estão? Começando mais uma semana e agora a gente tem a regrinha de ter a principal competição do futebol brasileiro, que é o Brasileirão, pra gente comentar, pra gente analisar, pra gente pegar insights em relação aos jogos do Atlético na competição, num nível de competitividade muito maior. E Atlético já começou muito bem ganhando do Fortaleza, num jogo que muitas peças foram poupadas. Pouquíssimos titulares, se eu não me engano, só Cittadini, Olicano e Felipe Aguilar, que deve ganhar essa vaga de titular ao longo do Thiago Olhando pro restante da temporada. Então foi um Atlético que mostrou o potencial do seu elenco, na força do seu elenco, foi um time que jogou de maneira muito próxima ao que o time principal vinha fazendo. Algumas peças desempenharam até um papel superior do que a peça hipoteticamente titular, que acho que a gente ainda não tem um time titular definido, um time reserva definido, mas, por exemplo, o Mingotti foi melhor que o Pissoli em várias partidas. Outras peças se destacaram de maneira muito positiva. O Aguilar pode se falar que, em certos pontos do jogo, foi melhor que o Lucas Jalter. Mas eu tô aqui pra gente comentar em relação a um jogador de reservas, as opções que o Bolivar tem pra mudar o jogo e fazer uma comparação. Eu sei que eu sempre falo, não é legal comparar 2019 com 2020, são momentos diferentes do clube, mas eu tenho uma certa convicção que se a gente for pegar em consideração as peças, as possibilidades do Dorival mudar o jogo em 2020, isso se potencializa pelo número de substituições e pelo contexto de todo o campeonato, que vai ter mais revezamento da equipe, não tem jeito, vai ter mais alterações de um jogo pro outro, porque você tem um intervalo muito curto entre os jogos. O Atlético já sofreu isso na temporada passada. Ganhou a Copa do Brasil, chegou até o Matamata da Libertadores, então disputou o Campeonato Brasileiro em vários momentos com o time alternativo, mas mesmo o time alternativo conseguindo uma boa atuação, levando em consideração, pô, esses jogadores não são meus jogadores titulares, ainda deixava a desejar em vários momentos, em várias peças, e levando em consideração o uso do elenco principal, do melhor time, eu acho que o banco de reservas contribuía muito pouco pro Atlético mudar partidas. Acho que no final todo mundo tava ali meio alta, porque o Atlético terminou o ano muito bem, mas se a gente for levar em consideração, vejo 2020 com mais condições e mais proximidade entre o time titular e o time reserva do que no ano passado. No ano passado o time titular do Atlético era muito bom, muito melhor do que o time reserva e muito melhor até que o time titular de hoje, mas você dificilmente conseguiu uma situação, um fator novo pra alterar o contexto da partida, muito dificilmente mesmo. Então eu vou fazer uma comparação, peguei aqui um banco de reservas com mais alguns jogadores, um time reserva e um banquinho ali pra gente fazer essa comparação e fazer esse entendimento. Pô, será realmente que o Atlético tinha um banco melhor? Será que o Atlético tem um banco melhor? Então eu quero saber a opinião de vocês, espero que vocês deixem um comentário aqui embaixo a opinião, se era 2019, se era 2020. Qual o jogador que saiu desse time reserva do ano passado que vocês sentem saudade? Tony Anderson? É o Brian Romero? Enfim, é o Marcelo, o Silvino? Vamos começar a comparação que eu acho que vai ser bem legal a gente chegar a essa conclusão, porque eu tenho plena convicção que o elenco de 2020 é mais equilibrado, é mais homogêneo e isso gera mais possibilidades em relação à alternância de peças. Então, primeiro de tudo, eu fiz um time aqui de 2019 com um banquinho. Léo, Kelvin, Pedro Henrique, Lucas Halter, Abner Vinícius, Lúcio, Eric, Bruno Nazário, Brian Romero, Tony Anderson e Marcelo Cirino. Aí o banquinho com Jonathan, Abner Filipe, Matheus Rossetto, Everton Filipe, Pedrinho e Vitinho. O Atlético tem um banco com algumas peças até parecidas, até semelhantes, que a gente vai ver em 2020. Mas um ponto que eu quero chamar a atenção para vocês é, essas peças tinham o mesmo desempenho que vem em 2020, são jogadores jovens que é natural essa evolução. Então o Vitinho de 2020 é melhor que o Vitinho de 2019, na minha concepção, né? O Kelvin de 2020 é melhor que o Kelvin de 2019. O Lucas Halter, o próprio Pedrinho. Então existe uma evolução desses jovens jogadores que transforma até uma situação de você olhar e falar pô, são os mesmos jogadores, mas esse aqui tem um rendimento superior. O Pedrinho passou por um protagonismo no campeonato paranaense. O Vitinho já passou por muita coisa, sendo muito importante ano passado. O Kelvin é outro jogador que ganhou uma experiência muito legal. Então, vejo o crescimento desses jogadores fazendo com que o Dorival ganhe peças mais concretas do que tinham o Thiago Nunes e o Eduardo Barnes. Acho que esses jogadores vão se consolidando ao longo do tempo. Agora, falando do banco de 2020, Jandrei, que é um goleiro melhor do que a gente tinha, com o Léo, Caio. O Kelvin, eu considero um lateral que evoluiu, que te entrega mais um futebol mais consolidado. Então, vejo de maneira mais positiva o Kelvin de 2020 e o Kelvin de 2019. Na mesma zaga, Pedro Henrique e o Lucas Schalter. Considero também o Lucas Schalter um zagueiro que cresceu. Pedro Henrique a gente ainda tem que ver, mas vinha muito bem no campeonato paulista. E o Marcio Azevedo. O Marcio Azevedo é um jogador que vejo ele como uma série de defeitos, apesar de achar ele de um bom nível no futebol brasileiro, e desempenhando um papel melhor que o Águia Vinícius desempenhava em 2019. Então, além do gol, além dessas posições que eu venho falando, os jogadores que vêm crescendo, eu considero o Marcio um lateral mais pronto que o Abner na última temporada. Aí você tem Richard no lugar do útil. Acho que o Atlético ganha nessa situação. Você tem o Christian, que está muito bem ali com o Pedrinho. Fica, sabe, o plano meio campo, comparando com o Eric e o Bruno Nazário. Eu acho que o Eric e o Christian é uma boa comparação. Talvez o Eric estivesse melhor. E o Bruno Nazário, a gente tem que entender um contexto, porque foi um jogador que ajudou em um jogo específico, que acabou ficando muito marcado. Mas acho que o Pedrinho tem um potencial maior de ajudar o Atlético. E se levar em consideração toda a temporada, a partir do Campeonato Paranaense, já vem ajudando mais, já vem fazendo uma temporada melhor. O Nazário era um jogador com muito potencial, mas não conseguiu entregar esse potencial em uma certa sequência. Você machucava muito, fazia jogos bons e outros nem tanto. Então, a memória afetiva que a gente tem que ter do Nazário, jogador que foi muito importante no título da Copa do Brasil, mas levando em consideração no todo, acho o Pedrinho melhor. E Christian e Eric eu acho realmente muito semelhante. Acho o Christian até com mais possibilidades no meu campo, mas ainda voto no Eric. No ataque eu botei Geovânio, Vitinho e Migote contra Brian Romero, Tony Anderson e Marcelo Cirino. Acho um Vitinho mais preparado, acho um Vitinho que vem sendo importante, como o Brian Romero não conseguiu ser ano passado. No resto do ataque, você tem o Geovânio para comparar com o Cirino. Acho que são jogadores bem semelhantes também. Vejo o Cirino com uma importância limpa em 2019, ali no gol do título, conseguiu fazer muitos gols, sendo um artilheiro que talvez ele não tenha conseguido em nenhum outro momento da carreira. Então, acho que eu boto ele na frente do Geovânio e Tony Anderson e Migote. Acho que o Tony também está na frente. Então, nesse setor ofensivo, vejo o time de 2019 de maneira superior, mas pouca coisa. E o potencial de crescimento desses jogadores que a gente está falando aqui, Geovânio e Vitinho e Migote, é muito grande. A gente não esperava nada do Migote e o Migote entregou o que ele entregou no jogo contra o Fortaleza. Então, acho, assim como os jogadores que a gente tem certeza que evoluiu, esses jogadores que estão entrando no banco de reserva agora, já já o Migote, o próprio Christian, tem um poder de evolução muito grande e vão ser jogadores mais preparados quando o tempo passar. Em 2021, a gente vai estar fazendo listas, enfim, a gente vai falar, pô, o Migote era sim em 2020 e está melhor em 2021. Isso faz parte do projeto esportivo do Atlético, desenvolver atletas. Não é só botar e escalar, esse é melhor que esse. Faz parte de uma evolução, de um processo e esses jogadores são cases de sucesso desse processo que vem sendo muito bem sucedido. Então, vejo o ataque de 2019 um pouco melhor, mas com potencial gigantesco para o ataque de 2020. E os jogadores que eu separei para fazer um banco de reservas, Edu, um zagueiro com muito potencial, Zé Ivaldo, Cauã, Canezinho, já já o Fabinho, com asterisco, que ainda não foi anunciado, e o Walter. Então, vejo o Atlético, como eu falei, um elenco mais parecido, um elenco mais equilibrado, um time titular muito semelhante ao time reserva. Então, a gente vai ver, em certos momentos, que o Dorival vai precisar poupar, que o Dorival vai precisar fazer escolhas, que aqueles jogadores ali no banco podem entregar mais, até que os jogadores do time titular, mas a gente tem que olhar, porque esse equilíbrio vai ser muito importante ao longo de toda a temporada para o time não perder o fôlego. Sai o Wellington, entra o Richard, sai o Christian, entra o Cittadini, sai o Cittadini, entra o Christian. Enfim, acho que esse equilíbrio, esse elenco mais homogêneo, vai fazer o Atlético não ter atuações ótimas e atuações péssimas, atuações muito boas e atuações muito ruins. Vai gerar um equilíbrio maior ao longo de toda a temporada, e enxergo isso de maneira muito positiva. Vejo que o Atlético pode sair ganhando com isso. Então, pô, o Atlético está perdendo de 2 a 0 contra o Atlético Goianiense em casa. No passado, se as substituições eram muito óbvias, você podia botar Tony Anderson, Silvio e Vitinho, numa situação para atacar, para ir para frente, para se defender, era, sei lá, Lúcio, Eric, Pedro Henrique, esse ano o leque de opções é maior. Você pode botar um Pedrinho, você pode botar um Giovani, você pode botar um Canezinho, você pode botar um Bungotti, você pode botar um Jajá, você pode botar um Vitinho, levando em consideração o time titular que vinha toda na final do Paranaense. Defensivamente, Edu, Pedro Henrique, Raulter, o próprio Marcio Azevedo, Kelvin, Eric, Jonathan, esse rec de opções está mais equilibrado. Então, queria trazer esse insight para vocês. não é empolgação, não acho que eu estou saindo de maneira empolgada desses bons resultados do Atlético, que a gente precisa destacar. Desde que voltou o futebol, foram sete jogos, cinco vitórias, dois empates, 16 gols feitos e três sofridos. Então, é natural a gente olhar no time de uma maneira mais positiva, mas acho que não estou empolgado, estou agindo com a realidade, mas realmente, era um time titular muito melhor que esse. essas peças se acabavam desequilibrando, porque se você for comparar um Rosseto com o Bruno de Maranjo, um Lúcio com o Wellington, sei lá, outros jogadores, um Marco Rubem com o Cilino, com o Tony Anderson, quem fazia ali o comando do ataque, o Rony com o Brian Romero, era um desnível muito grande e o Atlético acabava perdendo, porque, beleza, tem seus mecanismos de jogo, mas é um mecanismo que não sustenta um declínio técnico tão grande. Esse ano não, esse ano é mais equilibrado. Beleza, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês e de demais. Esse vídeo é um vídeo que é preponderante a opinião de vocês. Então, não deixem de comentar aqui no canal, não. Se inscrevam no canal, deixem aquele like, que daqui a pouco tem mais vídeos. Beleza, rapaziada? Tamo junto, é nóis, e boa semana para todos.